Olá meus caros amigos e amigas do canal Acelera Export, bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal Acelera Export exclusivo pra você, tá? Se você está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura e esse é um canal exclusivo de comércio exterior, com mais de 650 vídeos pra te ajudar a exportar e a importar de uma forma mais profissional. Uma das melhores maneiras de você se inserir no comércio exterior são através das rodadas de negócio. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as ferramentas, o que você deve preparar para participar dessas rodadas. Nós temos também um curso aqui na nossa academia, no portal acelerexport.com você pode fazer o curso completo, mas hoje nós vamos entregar gratuitamente pra você esse conteúdo, as ferramentas, como você deve se preparar para participar dessas rodadas, tá certo? Logo após a vinheta você vai ficar com esse conteúdo exclusivo que a gente faz com muito carinho pra te ajudar, tá bom? E o último aviso é o seguinte, agora em abril nós vamos ter a formação em marketing e vendas, que a gente chama de master trader internacional, em grupo, você gostaria de participar? Não perca essa oportunidade, mande um e-mail pra mim, contato arroba acelerexport.com Fale o seu nome, o seu endereço e diga, eu quero participar dessa turma, de repente você já acompanha o nosso canal, essa é uma oportunidade. Não perca, porque eu não sei quando vão haver novas turmas, tá? Ao longo desse ano, então não perca essa oportunidade, tá certo? E ainda você vai ter um desconto especial, tá? De quem for participar, porque a turma é em grupo, tá bom? Então agora, logo após a vinheta, fica com esse conteúdo, assista o vídeo, até o final. Vamos lá, meu querido amigo trader, vamos começar o curso, como se preparar para rodadas de negócio internacional, tá? Eu fiz um plano de ação, nesse primeiro vídeo, tá? Você vai ver o seguinte, você vai ver a questão da organização. Como se organizar? E o primeiro passo, tá? É você preparar o material institucional da sua empresa, tá? O que vem a ser o material institucional da empresa? Tem a ver com os materiais, tá? Impressos, como por exemplo, o folder da sua empresa. É muito importante quando você vai participar da rodada, que você tenha material impresso, explicando qual é o negócio da sua empresa, qual é a visão, os princípios. Os clientes internacionais valorizam muito isso, tá? E você, não há necessidade que você tenha um folder muito sofisticado, mas pelo menos uma página com um bom papel, tá? Com as informações relevantes do perfil da sua empresa e dos produtos e do mercado que você atua, é fundamental. Detalhe, tem que estar em português, mas de preferência em inglês e espanhol. No mínimo tem que estar em inglês, que é a linguagem universal do comércio internacional. Mas é muito importante, tá? Outra coisa que faz parte desse material institucional é o seu cartão de visita. Você precisa ter um cartão de visita muito bem feito, com os endereços, com telefones, ponto de contato, as redes sociais, se você tiver. E eu gosto de colocar também a foto, como você vê aqui, ó. Então, um cartão com a foto é mais fácil de depois você ser lembrado. Ele é bem relevante. Obviamente, uma foto de boa qualidade, tá? Além do material impresso, você precisa também ter a questão do material eletrônico, que principalmente é o seu site. Esse site, tá? Como é o caso aqui do site da Atena Trade, primeiro, tem que ter um plugin, que é um programa, que permite você traduzir o site em qualquer idioma. A plataforma do WordPress, que é uma plataforma que você desenvolve sites muito usada e bastante profissional, tem esses plugins bastante baratos. Você compra isso por 30, 40 dólares. Mas é importante que você tenha isso. Por quê? Porque você não vai ficar contratando tradutor para cada novo mercado que você abre. Você precisa ter esse plugin de tradução, para que seu cliente possa traduzir na linguagem que ele entende lá. Depois, esse seu site precisa também ser responsivo. O que é isso? Para que ele se adeque tanto no laptop, como também no smartphone e, eventualmente, no seu tablet. Isso também é importante. Você tem que falar com o seu pessoal da área de TI, né? De tecnologia para fazer isso. Então, o material institucional da sua empresa é fundamental. E com a parte de papelaria e a parte do site, você já tem uma coisa bastante importante. Vamos agora para o segundo ponto, que é você se cadastrar, que é o cadastro, que você deve fazer o cadastro, nos consulados, ok? Consulados e também nos escritórios, tá? Escritórios, em espanhol seria oficina, escritórios comerciais, tá? Ou nas câmaras de comércio. É importante que você coloque os dados da sua empresa, o site, telefone, seus dados de contato nesses sites. Por quê? Porque os consulados e os escritórios comerciais e câmaras de comércio convidam a sua empresa, a você, a participar de eventos dessas rodadas de negócio. Então, agora, não é para fazer em qualquer um, indistintamente. Veja qual é a especialidade do seu mercado, tá? E veja quais são os melhores. Eu vou dar um exemplo com o mercado texto, que é um mercado que eu tenho bastante familiaridade, tá? A China é muito importante. Então, você precisa estar cadastrado nas câmaras de comércio da China, que são várias, nos Estados Unidos, na Itália. Então, é importante você estar... Espanha, enfim, existem vários. Aqui na América do Sul, Colômbia, Peru, é muito importante você estar cadastrado, porque você vai receber o quê? Convites, tá? Então, essa é a segunda dica. Agora, vamos para o terceiro. Você precisa conhecer, tá? Conhecer a cultura dos países que você vai participar de rodadas de negócio. Como você faz isso? Por exemplo, você pode comprar um guia, um guia, como eu tenho aqui da China, onde você vai ver um pouco da história, dos pontos turísticos. Por quê? Porque quando você estiver participando da rodada de negócio, você vai mostrar esse conhecimento, esse interesse. Isso desperta uma afinidade com os fornecedores desses países. Então, conhecer a cultura é muito bom. Outra forma é você entrar nos sites das câmaras de comércio desses países, inclusive no site das empresas que você vai contatar nas rodadas de negócio, para que você conheça um pouco da história que é a cultura daquelas empresas. Isso vai aproximar, vai te dar uma alavanca muito forte durante essas reuniões. Isso chama muita atenção, tá? E agora vamos para o quarto ponto importante de participação, que é o marketing pessoal. Marketing pessoal. O marketing pessoal, tá? Tem a ver com você. E a roupa faz parte disso. Então, procure saber qual é a característica do evento. Então, vamos novamente usar o exemplo do mercado texto. Se você vai participar de uma rodada de negócio, tá? Que são roupas de alfaiataria, com certeza lá, os clientes, tá? Os fornecedores vão estar com gravata. Muitos deles vão estar de terno. Então, no mínimo, você precisa, tá? Ir de blazer e uma boa camisa. Uma camisa branca sempre é adequada, porque de boa qualidade, tá? Bem cortada, bem lavada, nova. É importante esse marketing pessoal, porque você vai ser valorizado. Além disso, você procura ter limpeza, aceio. Então, as mulheres não exagerar no perfume, na maquiagem. Porque é o você se há. Você precisa ter uma figura que desperta credibilidade. E a sua roupa é o cartão de visita. Além do mais, o cartão de visita que eu já falei na parte de material institucional. Sem dúvida nenhuma. Vá para a rodada de negócio com isso. Isso faz parte. Mas a sua roupa também. Outra coisa, o vocabulário. Procure ter um vocabulário padrão, profissional. Não use gírias, né? Se comunique de uma forma, tá? Que não vai criar problemas de comunicação. Ruídos nessa comunicação, tá? Isso é o marketing pessoal. Se você se preocupar com tudo isso, sem dúvida você vai estar preparado para ter muito sucesso quando você for participar da rodada de negócio. E então, gostou do vídeo? Se você gostou, dá teu like agora. Deixa os comentários aqui embaixo. É muito importante. Como eu falei na introdução, não se esqueça de se inscrever. Você que quer realmente atuar no comércio exterior. Está crescendo demais o comércio exterior brasileiro. Muitas possibilidades. Mas se você não se preparar, você não vai poder agarrar essas oportunidades. Então, aproveite e participe da nossa próxima turma, que vai ser durante o mês de abril de 2023, tá certo? Vagas limitadas. Se inscreva, manda um e-mail e nós vamos confirmar para você a data de começo. Vamos mandar também o link para você ter o cupom de desconto, tá certo? E a gente se encontra lá para trabalhar junto. Tá bom? Eu vejo você na próxima semana com um vídeo especial para você. Um abraço, sucesso a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho